A gente volta à Central da Copa com o Thiago Leifert. Thiago, eu tô achando que você fez com o Caio a mesma aposta que o Maradona fez com o Messi, só que o Caio cumpriu e fica agarrado na Jabulani o tempo inteiro. Agora só porque eu falei, a Jabulani não tá com ele, né? Roubei, tá comigo, ó. Tá aqui no meu pé, por isso eu roubei do Caio Ribeiro. Mas ele tem, ó. Toma aí, Caio, pra você não chorar. Obrigado. A Jabulani do Caio Ribeiro, pra ele não ficar sem nada. A gente vai falar agora de Portugal e Espanha, um dos grandes clássicos dessa rodada de oitavas de final. Um camisa 7 que não fez absolutamente nada, o outro camisa 7 que tá se tornando o craque da Copa. Daqui a pouco a gente fala mais de Cristiano Ronaldo e Vila. Dá uma olhada nessa reportagem. Walter Casagrande tem uma teoria muito interessante. O Cristiano Ronaldo não melhorou muito não no segundo tempo, né, Casagrande? Não, ele tá sumindo do jogo. Ele fez esse lançamento agora há pouco. Faz uns 5 minutos atrás, de chaleira pra dentro da área. No placar tá 1 a 0 pra Espanha. Mas o replay foi bonito. Foi. É o que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo. Os replays dele são maravilhosos. O ao vivo é que tá ruim. É, e enquanto isso, o Davi Vigia, que não chegou ao badalá da Copa, tá ótimo com a imagem ao vivo. No duelo dos camisas 7, Cristiano Ronaldo vale 1. Só 1 contra a Coreia. O Vigia já vale 4. Marcou o gol contra Portugal. Cristiano Ronaldo andava mais preocupado em se olhar no telão do estádio do que jogar bola. E, pelo jeito, também gosta da imagem dele, viu, Casão? Já o Vigia sofreu o maior atentado possível a um homem vaidoso. Depois do gol, tentaram bagunçar o cabelo dele, mas ele nem ligou. Ah, se fosse no topete do Cristiano, que não olhou pro telão pra ver sua melhor cena. Uma cusparada em direção à câmera com ódio. Imagem que também fica melhor em câmera lenta. E uma boa notícia, Vicente Del Bosque finalmente sorriu, Caio Ribeiro. A gente tem a imagem do treinador da Espanha, que depois, aê, Vicente, garoto. Depois de 53 anos, aí, sorriu de novo. Tava felizão. Inédito. Incrível, né? E ele não viu o gol. Os caras estão na frente dele e ele fica, cadê, cadê, dois, três, dois, dois. Aí. Olha lá. Olha lá. Aí, reclamou. Ele mostrou emoção. Isso que é importante hoje. Sobre o gol do Davi Vigia, a FIFA não mostrou a repetição do lance. Todo mundo que estava aqui assistindo aqui atrás, a central da Copa, onde a gente fica, falou, é, pedimento, pedimento. Tava, mas era muito pouquinho. A gente tem aí, ó, o tiratema, o nosso supercomputador. É muito difícil. Esse é muito difícil de marcar. Ó. Tava com o pé na frente. É impedimento, tecnicamente é. A visão do bandeira, você vai ver agora numa linha amarela, ela tá torta em relação à linha de impedimento. E a câmera agora vai fazer um... Vai parar lá do outro lado, pra você ver a visão do bandeira. Ele tá encoberto pelo cara que supostamente daria condição. Um zagueiro lá no meio da área. Então, não tem muito o que fazer, mas tava impedido. Esse impedimento a gente perdoa, né, Caio? Não, tem que ser perdoado. Não dá pra criticar o árbitro, não. Bem diferente do que foi a Inglaterra, do que foi a Argentina, que aí até daqui a gente viu que tava impedido. É verdade. Principalmente o da Argentina que foi escandaloso, nojento, lamentável. Deixa eu mostrar, Caio. Vem aqui pra gente mostrar um vídeo. Uma crítica muito comum no jogo de hoje, ao jogo da Espanha, foi o posicionamento do Fernando Torres. Freckles. O Sardentinho, o Ferrugem. Olha onde ele tá. Sempre nas pontas, ó. Aí você vai ver ele na ponta esquerda, você tá vendo aqui, ó. Ele pegando a bola na ponta esquerda e chutando. Vai ter outro lance agora. Esse aí, ó. Olha onde ele tá. Totalmente na ponta direita. Ele é esse camisa 9 que pegou na bola aí agora. Por que esse posicionamento, Caio, do nosso amigo Fernando Torres? O Fernando Torres, ele não é aquele centroavante paradão, não, viu, Thiago? Não é aquele cara caneludo que fica só pra pôr a bola pra dentro. Ele tem qualidade. Apesar de não estar jogando bem, tá sentindo ainda a falta de ritmo de jogo, já que ele vem de uma artroscopia no joelho. Olha lá. Ele procura se movimentar. Teve um pênalti claríssimo. É, foi aqui, ó. Até posso mostrar de novo. É, que ele deu o drible da vaca no coentrão, se não me engano, e o juiz acabou não dando nada, que foi esse lance que a gente tá mostrando agora. Olha lá. Agora, isso é pênalti. Claríssimo. Foi em cima do corpo dele. Claríssimo, claríssimo. Mas ele também é uma das grandes apostas e que ainda não brilharam na Copa do Mundo. Ainda tá deixando a desejar. E aí entrou o Lorente. A gente tem as imagens do Lorente também. O Lorente entrou no lugar dele logo na primeira bola. Já veio uma bola na área e ele já, tchum, acertou de cabeça. E o Eduardo, né, o goleiro do Portugal, pegou muito, aliás. Teve esse reflexo. Logo que o Lorente entrou. Agora, uma coisa que chamou a atenção nessa partida, não sei vocês, mas... O toque de bola da espécie chegava a ser irritante. Não dava pra tirar a bola do pé dos caras. Era rápido. Ó, vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, isso aí. Ó, eles não perdem a bola. É a marca dessa seleção. Na minha opinião, o melhor meio de campo do mundo, atualmente. Tanto no que diz respeito à qualidade individual, como como o volume de jogo, como equipe. É um time muito difícil de ser batido. Não é à toa que é o atual campeão europeu, não é à toa que é um dos favoritos da Copa do Mundo. É, olha, abre o olho com essa Espanha que ela chega forte. Apesar dos adversários serem bem difíceis. Deixa eu bater uma falta, Cristiano Ronaldo, pra gente falar. Bota aqui, pernão aberto. Vou ficar me olhando lá no telão, ó. Ó. Sou bonito ou não? Só quero que levante a mão alguém aqui. Ó o Falcão do Rapa lá no fundo. Mostra o Falcão lá. Aí, Falcão, garoto. Muito seu fã. Obrigado, Falcão, pela presença. Levanta a mão quem acha o Cristiano Ronaldo decisivo. Obrigado. Então tá bom. Só pra você dizer que a gente não tá pegando no pé do Cristiano Ronaldo. E a gente vai sentir falta de Portugal, porque tinha uma imagem na torcida, Caio Ribeiro. Pelo menos na torcida, né? Olha aí pra gente. Olha aí, papai. É da Espanha. Essa é da Espanha. Mas olha a torcida de Portugal. Merece muito respeito. Jabulani, né? Jabulani. Olha aí. Jabulani. Jabulani. Opa, que é isso? Jabulani. Eu não sei se vocês estavam assistindo, vocês da plateia, que vocês ficam também presos num pequeno cativeiro antes do programa. Vocês assistiram Cacete Planeta, não? Chegaram a ver? Ousaram me imitar e imitar Caio Ribeiro. Olha lá, isso sou eu. Você entrou na copa. O programa esportivo com mais lugares para sentar na televisão brasileira. E hoje, como sempre, e como sempre mesmo, teremos a participação especialíssima do grande comentarista Caio, mas não saio, e dos 10 puffs grandes. Peraí, peraí. São 10 não, tem uns que estão cruzando de cama. Agora, fala a verdade. Esse Caio Ribeiro aí é um Romário, né? Era o mesmo... É o Claudio Emanuel, esse aí, eu acho. É um Romário, né? É, tá um pouco mais baixo. Mas foi bem feito, foi bem feito. E aí eles fizeram a campanha Libertem o Caio, que tá bombando em todo o país pra gente tirar você daqui de dentro. Obrigado. A gente, olha lá, Hélio Dela Penha, tentar libertar o Caio. Libertem o Caio! Isso aconteceu agora há pouco. Você tem direito à visita? Dia sim, dia não. E visita íntima? Não. Olha só aí, bota, conselho, será só isso que a gente ia mostrar? Só isso mesmo. O Thiago te libera pra pelo menos um banho só. Foi agora há pouco no Cacete Planeta, mas eu tenho uma grande notícia para todos nós. Vou mostrar a agenda de amanhã. Caio Ribeiro, olha pra trás e veja a imagem da liberdade. Não tem nada. Amanhã é nada? Caio Ribeiro, nada. Estamos livres, Caio! Caio da guerra condicional. Parabéns. Caio está livre, não tem central da Copa amanhã, não tem central da Copa depois de amanhã e a gente volta na sexta-feira pra falar do jogo da seleção. Se Deus quiser vai dar tudo certo pra gente. Muito obrigado à presença de todos vocês. Falcão do Rapa, né? Valeu? Melhor de todos, né? Cris, amanhã estamos de folga na central da Copa. O Caio vai tomar um banho de sol. Tchau. .